Estou voltando com o Moisés Stucke, vamos falar do Dia Mundial do Sono. Ele vai trazer detalhes para a gente, dicas para a gente ter uma boa qualidade de sono, porque isso com certeza faz toda a diferença na vida da pessoa. Né, Moisés Stucke? Verdade, viu, Márcio? Uma data, inclusive, muito importante, hoje comemorada em 75 países do nosso planeta Terra, e alerta sobre a importância de um sono de qualidade. Por isso, a gente veio até o consultório aqui do Dr. Eduardo Lopes, que é pioneomologista e também especialista em sono, que vai tirar muita dúvida para a gente aqui. Inclusive, doutor, bom dia. Estava conversando com a Márcia hoje, antes. Essa noite, eu fui dormir, noite passada, meia-noite, acordei às 4 da manhã. É um péssimo exemplo, é tudo que não se deve fazer, né? Bom dia. O que é importante para ter uma qualidade de sono? Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia a todos que estão nos vendo. Dormir é essencial para a gente viver bem e ter saúde, né? Então, esse exemplo que tu tivesse essa noite, realmente dá uma dor no coração de quem trabalha com sono. E o sono é interessante porque é uma condição extremamente importante, biológica. A gente precisa do sono para viver bem, né? O sono adequado, regular, está associado a uma melhora na qualidade de vida, uma melhora na saúde. A gente costuma dizer que o sono é o nosso superpoder. Muitas vezes a gente fica buscando medicamentos, terapias mágicas para poder envelhecer, viver melhor e a gente esquece que a gente tem dentro da gente o melhor remédio para poder ter uma vida boa e saudável, que é o sono. Dormir bem, dormir de forma regular, dormir o tempo necessário, é um medicamento, é um tratamento ótimo para a gente ter uma boa qualidade de vida. O senhor tocou num assunto muito importante, medicamento. Eu conheço muita gente, inclusive gente da minha família, doutor, que não consegue dormir sem tomar um remédio. Muitas vezes remédios fortes, né? Que deixam a pessoa desorientada, a pessoa tem que deitar, tem que dormir. E muita gente não procura um tratamento, né? Porque não dá a importância necessária para um sono. O que o senhor tem a dizer em relação a essas pessoas que tomam muito remédio todos os dias, acabam se tornando, entre aspas, viciadas em remédio para dormir? Isso é bom até que ponto? Começa a prejudicar a qualidade de vida e a saúde? Como é que é essa situação, doutor? Então, assim, quando a gente fala de tratamentos, de doenças do sono, especialmente a insônia, a gente observa que uma quantidade enorme de pessoas tem e muitas pessoas acabam se medicalizando. É importante a gente entender, Moisés, que o medicamento, ele é uma exceção. Existem uma série de coisas que precisam ser buscadas e feitas antes de tomar o medicamento. O medicamento pode ser, sim, usado e muitas vezes ele é necessário e muitas vezes ele ajuda e muda a vida da pessoa. Mas ele tem que ser usado com muito cuidado e muita orientação. Porque muitas vezes ele pode trazer um prejuízo na saúde da pessoa, um prejuízo na própria qualidade do sono e o principal, aumento de risco de algumas doenças. Então, o principal é a gente entender o medicamento como algo fora do padrão normal. Porque hoje a gente vê que muitas pessoas usam o remédio para dormir como se fosse algo usual. É interessante porque a pessoa toma um remédio para dormir e outra para ficar acordada durante o dia. Então, esse é o modelo que a gente está vivendo hoje, um modelo doente da sociedade. Então, é importante a gente entender isso. Mas o principal é a gente entender que tem que, se tiver com dificuldade, procurar ajuda e ir atrás de uma avaliação adequada para ver qual é o melhor tratamento. Às vezes é uma dica, um conselho, uma mudança no estilo de vida e com isso eu já consigo melhorar de forma muito importante a qualidade do sono. Doutor, outra pergunta muito boa aqui. Olha só, como é que eu consigo identificar que o meu sono não está legal? Porque, assim, às vezes na correria do dia a dia, a gente esquece de ficar analisando essa parte da nossa vida que é o sono, o sono de qualidade. Quais são os primeiros, entre aspas, sintomas de que o meu sono não anda bem? Perfeito. Quando a gente começa a se preocupar com o sono, já é um sinal de que alguma coisa está errada. O sono é uma coisa biológica. É uma coisa que eu nasci com esse dom e eu vou fazer ele de forma natural. A gente não precisa treinar para dormir, apesar de que a gente tem que cuidar muito das rotinas do sono. Mas, respondendo ao teu questionamento, se eu acordo cansado de manhã, se eu preciso, assim, de muito esforço para acordar, despertar dor, isso é um sinal de que tem alguma coisa errada. Se eu tenho muito sono durante o dia, a ponto de, às vezes, atrapalhar o meu desempenho no trabalho, nas minhas atividades, ou ao ponto de eu precisar ficar me estimulando com café ou medicamentos para poder ficar acordado, esse é um outro sinal de que tem algo errado. Outro ponto que faz nos preocupar é se eu tenho muita dificuldade, às vezes, para dormir à noite, eu não consigo dormir, ou tenho um sono de má qualidade, muito quebrado, também são sinais. Quando a gente vai falar das alterações do sono, a gente tem uma imensidão de doenças, e de problemas que podem acontecer, mas os alertas são esses. Se eu começo a perceber, se eu começo a me preocupar ou pensar no sono, já é um sinal de que pode ter alguma coisa acontecendo. Antes da gente devolver para a Márcia lá no estúdio, porque deve ter perguntas por lá também, algumas doenças do sono, rapidamente, doutor, que existem e que são tratadas e que o paciente tem um resultado fantástico depois que ele busca tratamento? Maravilha, a gente já falou da insônia, que é uma doença que acomete muita gente, que se trata em dificuldade para iniciar, manter o sono e eu sentir essa falta de sono durante o dia. Mas tem uma doença em especial, que talvez seja a mais prevalente nesse campo de doenças do sono, que é a questão do ronco e a apneia do sono. Os estudos mostram que 33% das pessoas têm problema de apneia do sono. 33% é muita gente, uma em cada três. E se a gente for ver a população com mais de 50, 60 anos, isso vai para mais de 50% das pessoas que têm esse problema. E é uma doença que tem tratamento. Precisa ser avaliada, diagnosticada, mas tem como tratar e o tratamento melhora muito a qualidade de vida da pessoa, a qualidade do relacionamento com o parceiro, porque muitas vezes o ronco é um grande problema no relacionamento familiar ou do casal e também diminui o risco dessa pessoa adoecer na frente. Márcia, eu vou devolver para você aí no estúdio, porque se deixar aqui a gente tem assunto para 3, 4 horas de discussão aqui, né? Com certeza, esse assunto é importantíssimo, porque todo mundo tem que dormir, né? Eu queria que o doutor Eduardo falasse da relação dos hormônios e o sono. Maravilhosa pergunta. Quando a gente pensa, às vezes, na questão hormonal, a gente tem que lembrar que muitos hormônios são produzidos durante o sono. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o hormônio do crescimento, que é o hormônio essencial para as crianças crescerem e também essencial para a gente ter a manutenção de vida. O hormônio do crescimento vem ganhando bastante importância. E ele é um hormônio exclusivamente produzido durante o sono. Se eu não durmo, eu não tenho a produção desse hormônio. E ele é produzido durante o sono de ondas lentas, que é aquele sono mais do início da noite e produzido de forma bastante robusta durante a noite. Outro hormônio que é muito importante, que é produzido durante o sono, é a testosterona, um hormônio essencial para a saúde masculina. E ele é produzido mais no final da noite. Então, se eu tenho uma privação de sono, por exemplo, eu tenho uma diminuição, por vezes, significativa da produção desse hormônio tão importante para a saúde geral, especialmente para a saúde masculina. Cortisol e uma série de outros hormônios também têm relação com o sono. Então, a gente sabe que esse balanço entre acordar de o sono da forma ideal, dormir o tempo é essencial, o tempo que é para se dormir, é essencial para a gente manter o nosso metabolismo, os nossos hormônios saudáveis. Né, doutor Eduardo? Ele está me escutando, Moisés? Oi, Márcia, pode repetir a pergunta? A melatonina. Repete a pergunta que a gente não escutou. A gente não falou da melatonina, que é importantíssima também. E tem pessoas que tomam, né? E qual é a orientação dele com relação a isso? Perfeito, esqueci da melatonina. A melatonina é um hormônio que é produzido no nosso cérebro e ele tem uma relação direta com o sono. Então, para a gente, quando a gente começa a chegar no final da noite, especialmente com relação ao escuro, eu começo a produzir quantidades bastante significativas de melatonina. E isso vai ajudar eu a entrar no sono e me manter dormindo. A gente sabe que hoje existe uma febre aí de reposição de melatonina, especialmente como se fosse algo normal, uma suplementação. Mas é uma visão que a gente que trabalha com sono não tem, né? A melatonina, ela tem uma ação hormonal e deve ser usada sempre com bastante cuidado. A gente sabe também que muitas vezes a melatonina, ela não tem uma eficácia muito grande para tratar as doenças do sono. E deve ser, sim, usada em questões muito pontuais, né? Pessoas que têm dificuldades para ir dormir mais cedo, às vezes se beneficiam usando melatonina. Pessoas que fazem viagens, que cruzam muitos fusos horários, a melatonina pode ter efeito. Pessoas que têm problemas visuais onde não conseguem ter essa percepção de dia e noite, a melatonina ajuda. Mas, tirando algumas questões pontuais, a melatonina tem que ser usada com bastante cuidado. Então, esse uso abusivo e indiscriminado da melatonina tem, sim, que ser olhado com cuidado. Para fechar, só mais uma questão. Bruxismo também atrapalha a qualidade do sono, né? Que aquele hábito, aquele gesto que as pessoas fazem de ranger os dentes, compromete os dentes e compromete o sono, né? Exatamente. O bruxismo é considerado uma doença do sono. O bruxismo, ele é essa questão, existem alguns tipos de bruxismo, mas acontece durante o sono. Isso pode ser uma causa de fragmentação e de piora na qualidade do sono, além de trazer consequências para a saúde dentária. O interessante é que o bruxismo, muitas vezes, está associado a outras doenças do sono, especialmente a apneia do sono. Então, se a pessoa tem muito bruxismo e tem outros sinais, como o ronco, a apneia, é importante a gente avaliar isso dentro desse conjunto, porque muitas vezes eu trato a outra condição e o bruxismo naturalmente vai embora. Isso é uma situação bastante interessante. Eduardo, muito obrigada. Moisés Stucker, por aqui terminei minhas perguntas. Você tem alguma outra dúvida? Olha, Marcia, dúvidas a gente sempre tem, né? Mas eu vou pedir para o doutor Eduardo, então, assim, umas recomendações. Para quem está assistindo a nossa entrevista, para quem se identificou com alguma desses sintomas ou dessas doenças, qual que é a indicação do senhor? E para fechar, assim, uma dica para o que é ter um sono de qualidade? O que é um sono bom? Legal. Acho que é importante a gente, e esse é o objetivo da semana do sono, né? A gente parar e pensar um pouco no sono, que é uma questão tão importante, tão essencial. Então, acho que a dica principal é essa, né? Se a pessoa começa a perceber que tem algo errado acontecendo no sono, né? Ou acordo muito cansado, ou tenho muito sono durante o dia, ou não consigo dormir, parar e dar uma atenção devida para isso. Rever os seus hábitos. Poxa, como é que eu estou me comportando durante o dia? Estou me estimulando muito? Estou ingerindo muito a bebida alcoólica? Estou praticando atividade física, que a gente sabe que ajuda no sono? Eu tenho um padrão de sono adequado? Vou dormir e acordar, geralmente, no mesmo horário? Então, assim, a gente ter um pouco de cuidado para o sono, porque isso vai trazer um impacto enorme na nossa qualidade de vida. Dormir é essencial, não é uma questão de escolha, é uma necessidade biológica que a gente não tem como negociar. Então, não tem como a gente brincar com isso. Então, acho que, basicamente, são esses os questionamentos. E o principal, se caso tiver alguma alteração, evitar fazer uma automedicação, ou buscar ajuda de uma pessoa que talvez não tenha tanta qualificação para isso, e tentar procurar pessoas que trabalham com sono, ou que tenham experiência, para poder ajudar da melhor forma, da forma mais saudável possível, a dormir melhor. Por último, eu gostaria de dizer, para as pessoas entrarem no site semanadossono.com.br, lá dentro tem uma série de dicas, recomendações, cartilhas com dicas para poder dormir melhor, e uma série de informações para tentar melhorar a qualidade do sono dessa nossa turma. Doutor Eduardo, muito obrigado pela entrevista. Márcia, acho que um conteúdo muito rico, o sono, com certeza, é um problema que afeta muitas pessoas aqui no nosso Brasil. O doutor acabou de falar, né, 33% das pessoas têm algum problema com sono, então, uma em cada três pessoas. E eu adorei essas dicas, viu, Márcia? Então, como é que é o site mesmo, doutor? Semanadossono.com.br, dicas, cartilhas, com certeza, é um material muito rico ali, para quem quer aprender mais sobre como ter um sono de qualidade, né, Márcia? E viva o Dia Mundial do Sono, eu aprendi bastante aqui hoje, acho que você aprendeu, e quem está em casa também, né, recebeu dicas valiosas sobre como ter um sono de qualidade. Com certeza, importantíssimas as informações que ele dividiu com a gente. Doutor Eduardo, muito obrigada. Moisés Tuca, obrigada, volto com você daqui a pouquinho.